Aê! Estamos ao vivo! Pronto, agora peraí, com muito cuidado, tô chegando. Cheguei! Very good, guys! Oh my God! Ô vida de gordo! Áudio tá bom? Tudo certinho? Peraí que eu vou abrir aqui o YouTube pra eu acompanhar uns comentários aqui agora. Guys, it's very hot today, Jesus Christ! YouTube! She from Malibu! Karma bitch! YouTube, very good! A celular da minha mãe, guys. Tô, peça essa aqui, Joe. Joe, 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 Joe. Joe, opa! Ao vivo! Ao vivo, bora clicar aqui. Joe, opa! Ao vivo! Ah, very well. Deixa eu abaixar aqui. Very good, guys! Hello, everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe, na live de inglês by Joe. Very well, guys! Hoje, como eu disse no Instagram, se você não me acompanhou no Instagram, o link está aqui na descrição, meu querido. Ó, só deixa eu mandar um salve aqui. Guilherme Luiz, very well. Colt, é... Cadê? Hélio. Eu queria um Selling Bike. O que é isso, Selling Bike? Hello! Hello! Caverna do Dagrão... Dragão... Dagrão. Arthur, very well. Deixa eu arredar aqui a câmera um tiquinho pra cá, ó. Aqui... Aí, acho que agora deu, ó. Vamos ver. Aí, agora deu. Perfection. Very well, guys! Perfect! Então, vou... Antes deu... Peraí. Pronto, agora deu certo. Pessoal, muito show! Primeiramente, sejam todos bem-vindos à live. Quero pedir um favor. Hoje, a gente vai fazer um negócio diferente. A gente sempre faz o... O... É... Testando inglês, não é? Eu sempre ligo pra você. Só que eu quero fazer hoje uma trollagem. Eu tô pensando em fazer uma trollagem. Como que vai funcionar essa trollagem? Você sempre tem aquele amigo, aquela pessoa que gosta de falar inglês? Ou que, às vezes, começou a estudar inglês agora? Tá estudando? É... Ou, às vezes, foi pra fora do país? Alguma coisa assim. E eu quero que você mande o número dessa pessoa pra eu ligar pra ela e testar o inglês dela. Então, é testando o inglês do seu amigo. Vamos fazer assim. Isso vai ser uma trollagem que eu quero fazer, porque eu acho que vai ficar bem legal. A gente vai ver o inglês do seu amigo, logicamente. Enquanto eu estiver conversando com ele ou com ela, você vai mandar aí, vocês no chat vão mandar desafios pra eu fazer com essa pessoa. Então, ah, manda ela falar países, manda ela fazer... sei lá. Então, é... Eu acho que vai ser bem legal, porque a gente vai testar em inglês e você vai participar junto comigo. Antes da gente ir, antes de você mandar o telefone, eu quero mandar um salve aqui pra galera. Juju Bagacha. Peraí, que estão perdendo... Não peguei, peguei também não, Rafa. Tô com raiva quando eu não pego perdendo longo. Enfim, vamos ver aqui. Meu amigo chama Luiz. Já tem gente mandando. Calma, gente. Eu comecei semana passada em inglês. Massa. Ele é louco pra caramba. Sou doido. Ah, very well. Então, salve pra Invenções Malucas Oficial. Lembro que você foi numa escola até hoje, Major Laje Tabira. Você me animou a fazer em inglês. Obrigado, muito obrigado. Conte comigo, sempre pro inglês. Pra mim, manda salve. Juana Tavares. Fé para meninas. Very good. Hey. Livia. Livia Breit. Hello, Livia. Perfect. Very well. Manaus no ar. Muito show. Pessoal, algo interessante também que eu quero falar aqui pra você é o seguinte. Pra mandar o telefone, manda o telefone com espaços. Porque senão o YouTube não permite mandar série de números. Então, manda o telefone com espaços que aí sim vai dar certo. Ok? E, guys, primeiramente, eu preciso fazer um negócio aqui no celular que eu preciso colocar ele no... Como é que fala? No confidencial. Espere. Ok. Bora começar? Bora começar? Chame seus... Se você vai fazer... Negócio interessante. Se você vai fazer... Atenção. Se você vai fazer uma trollagem com seu amigo, e você tem outro amigo, chame esse outro amigo, manda o link da live e fala, olha, Joe vai trollar fulano. E manda... Compartilha com seu friend e mande o número. Bora começar, então. Obrigado por me ajudar com tudo, Alana. Thank you very much. Manda com o DDD. Ó, preciso que você mande o número e o telefone. Eu escolhi aqui agora, aleatoriamente, apareceu. O Rafael de Souza mandou falando. O nome dele é Luiz. Então, deixa eu pegar aqui, telefone. Peraí. Ok. Então, o nome dele é Luiz. Luiz. Bora ligar, então, para o Luiz. Luiz. Como é que é? Ah, tá. 15. Qual que é o telefone? Guys, se preparem para mandar os desafios, hein? Que eu vou colocar no VivaVoz. Ok. Bora ligar para o Luiz, então. Mande os desafios. Eu estou vendo ao mesmo tempo aqui. Hello? Ah, hey there, is it Luiz? Oi, desculpa, eu entendi. Excuse me? Hello? Hey, uh, is it Luiz? Are you talking in English? Uh, yes, yes. Do you speak English? Yes, I speak English. Uh, I'm sorry? I, I'm sorry? I, hey, 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 can you, can you, can you, I'm sorry, I'm sorry, the call was a little bad. Can you repeat that again? Can you repeat that again? Now, now it's okay, I can hear you. I'm so sorry. Can you repeat that again? Now it's okay, I can hear you. Okay. Right. Luiz, I can hear my own voice. Luiz, are you watching my live? Luiz, are you watching my live? Am I watching what? My live. Your live? Yes. How can I watch your live? My live on YouTube, because you are now for over 200 people on the internet. I, I'm sorry, what do you mean? Hey, uh, your name is Luis, right? Yeah, who, who, who do you want to talk with? I want to talk to you, Luis. Your friend Rafael has sent me your number because he wanted me to test your English. Who? Rafael. Do you know him? Yes, I know him. All right, very good. And, and, uh, so Luis, where are you from? I'm from Floripa. Floripa, very good, that's great. And how is life like it? Yeah. I'm sorry, is that a YouTube channel? Yes, it is. How is the name of the channel? Joe, D-I-O-U. That's the name. Okay, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna see you later. Yes, I hope you watch it and, and follow me on Instagram, all right? Then we can talk there. Okay. Thank you. Bye, bye. Bye. Very well, guys. O pessoal tá falando aqui que caiu. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Ah, eu acho que agora voltou, né? Pera aí, voltou. Aí, ó, agora deu tranquilo. Voltou, guys? Fala aí se tá dando certo. Deu certo? Manda um joinha assim pra eu ver se deu certo. Manda um joinha aí. Joia, joia. Que deu joinha pra eu ver se voltou? Yes, okay? Falaram yes, mandaram joinha. Show de bola. Então, eu tô voltando. Perfect. Very good. Só tenho algo a falar pra você. Você perdeu o fim da ligação. Foi muito legal. Ele falou, ah, vou assistir, vou assistir. Então, show. Ok, guys. Assim que aí, volte de novo, tá, guys? É porque teve muita chuva aqui na minha cidade. Então, provavelmente, a internet deve estar um pouquinho instável. Bora pro segundo número? Bora pro segundo número, então. Mande aí pra mim, por favor. Tá pagando a internet não, Joe? Rapaz, tá deixando atrasado esse trem. Você tá do YouTube. YouTube tá difícil. Alright, guys. Então, vamos lá. Testa do meu amigo, ele tem 13 anos. Sempre fica trolando as pessoas falando inglês. Chamam ele de Silva. Então, vamos ligar pro seu amigo. E dessa vez, nós vamos trollar ele. E eu quero que você mande, por favor, você que está assistindo a live agora, mande desafios, beleza? Porque eu quero fazer como desafio. Vamos fazer o seguinte? Tive uma ideia. Tive uma ideia. Você vai mandar palavras aleatórias. E eu tenho que, no meio da conversa com essa pessoa, embutir essas palavras. Legal, não é? Então, eu tô falando inglês com pessoas, vocês mandam aí, cat. Eu falo, yeah, man, my cat died. E a gente começa uma conversa. Demorou? Fechou? Então, demorou. Manda as palavras assim que eu ligar. Beleza? Deixa eu ligar aqui pra ele. Pera aí. Então, vamos lá. Ligar pro Silva. Qual que é o DDD? 35. Onde que é DDD 35? All right. Bora falar inglês com Silva. E mande os desafios, hein? E mande os desafios, hein? Hello, Joe. Oi? Joe, come on! How do you know my name? My friend, sir, hit me. Oh, my God, no! Oh, come on, that's not fair. What's your name, man? My name is... Carlos, but... My friend... My friend... My friend... My name is Silva. Okay, so your name is Carlos, but people call you Silva, right? Right. Very, very good. And now, um... Carlos, where are you from? I'm from Cambridge, Minas. Minas Gerais. Very good. Wow, how old are you? I'm 13 years old. 13 years old. Your English is very good. Congratulations. That's very good. Hey, man, are you live right now? Are you watching the live? Oh, no, but my friend say me and I go watch. Okay, very good. So go watch it. And congratulations. Your English is very good. Thank you. Very, very good, man. Okay, so, Carlos, do you want to say anything to your friend watching the live? Oh, yes. Say it. Please? You can say anything. Do you want to leave a message to your friends now watching the live? You are live. You can say whatever you want. I don't understand because I don't know what you want to say, but... It's okay. No problem. Carlos, thank you very much for participating. No problem. Bye, bye. Bye. Very good, guys. O amigo dele avisou. Aí, já atendeu. Hey, Joe. Eu quero agradecer aqui, Santos, Santos, que mandou aqui uma doação pro canal. Two dollars. Thank you very... Two dolls. Thank you very much, Santos. Isso significa muito, cara. O canal cresce cada vez mais por causa de vocês que ajudam a estar sempre presente. Você falou, oi, me liga, mas você não mandou o número, man. Mande o número que a gente liga. Alright? People, vamos ver então. Mande aí, ou vocês tem que mandar o desafio, guys. Na hora que eu mandar o negócio aqui, vocês tem que mandar o desafio. Na hora que eu ligar pra pessoa. Vocês já deixaram like no vídeo? Bora... Tem 170 pessoas assistindo a live agora. Olha só, vamos ver. Tem 190 pessoas. A gente tem que ter, no mínimo, 200 likes. Porque já tem 125 likes, no mínimo, 200 likes. O que que é? Vão chegar a 200 likes pra eu poder fazer a próxima ligação? Porque isso já me ajuda a ranquear o vídeo depois que sair da live. Ajuda demais. Vocês não tem noção. Então, se puder dar essa força, tamo junto. É nóis. E eu já vou olhando aqui os próximos números para ligarmos. 169 likes. Ó, já, já, já. Tamo chegando, já. Jesus Christ. You are very good. Gente, vocês são show. Os melhores seguidores do mundo, simplesmente. Só isso que eu falo. Vamos ver aqui, então. Ah, não. Essa eu tenho que ligar. Call my mother. Eu preciso ligar pra mãe dessa pessoa. Eu gosto demais de ligar pra mães, assim. Tem muitas mães sem conhecimento de inglês, mas tem outras que se viram. Então, isso é legal demais. Very good. Vamos ligar, então. Guys. Deixa eu só conferir um negócio aqui. É de 191 likes, people. Vão chegar a 200. My God. Vou explicar pra vocês por que que é a importância do like. Vou explicar bem rapidinho pra gente já ir direto pro foco aqui. Cadê, gente? Que a live tá falhando de novo. Ah, deu certo. Vou explicar a importância. Quando a gente lança um vídeo, igual a live que a gente tá fazendo ao vivo aqui agora, e você dá o like, assim que terminar essa live, ela vai subir pro canal, né? Se ela já tem um número bacana de likes, o YouTube ajuda a entregar isso pra mais pessoas. Então, por isso que é bom que o engajamento fica bom no vídeo. Por isso que eu fico falando pra dar o like, mas isso é importante pro engajamento do canal. Ok? O Alisson... Guys, tá travando, né? Tô vendo que deu uma travada aqui. Ah, acho que agora voltou. Mas deu pra eu explicar o porquê de dar o like pra engajar o vídeo. Alright, o Alisson fez uma atuação pro canal, falou gostei dessa ideia de ligar pra pessoas. Thank you very much, man. A ideia é todo mundo praticar o inglês. Deixa eu ver um negócio. People, na internet aqui, por que que tá dando isso? Pera aí. Vou chegar aqui mais perto. Aí. Vai, pera. Alright. Voltamos. Agora sim. Aí. É, guys. Realmente é a chuva. Hoje deu uma chuva aqui na minha cidade, vocês têm noção. E é fibra ótica, mas... Enfim, não tem jeito, né? Coisas da natureza. Alright. Bora. Bora então. Vou fazer a ligação agora pra nossa próxima vítima. Travou de novo, people. Que eu vi agora que travou. É. Ih, guys. Tá travando muito. Eu acho que eu vou ter que parar a live, porque eu tô vendo aqui no meu celular que tá travando. Manda aqui, por favor, no chat, pra eu ver aqui. Você tá travando ou não? Como que tá? Manda aí, por favor. Se tiver travando, você fala, Joe, tá travando. Que aí, só pra eu ver aqui, que tem um delay aqui, até você mandar também. Toque now. Ok. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Como o celular fica um pouquinho afastado, eu acredito que tá dando esse problema, porque o celular tá um pouco afastado e o roteador pode acabar atrapalhando. Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês tão falando que agora voltou normal. Vou aproveitar pra dar essa mensagem. Todo mundo que tá assistindo essa live agora, vem aqui na descrição, vai lá me seguir no Instagram, que eu vou ficar ao vivo no Instagram agora. No Instagram a qualidade vai ser melhor, porque o celular vai ficar mais perto de mim, porque eu vou ficar no horizontal, na vertical. Então o celular vai ficar mais perto do roteador. Combinado? Prometo mesmo. Vamos lá ao vivo agora no Instagram, que eu vou continuar isso daí. Siga no Insta e depois da live eu vou fazer um quiz também, tá bom? Como uma forma de desculpas, porque eu sou um fofo e eu vou ajudar o seu inglês mais ainda. Te espero no Insta. E você manda o número também e eu vou continuar a ligação. Tá aqui na mão aqui. Alright? Let's go. Te vejo no Insta. Agora. You know what? A CIDADE NO BRASIL